Eu quero te mostrar uma ferramenta muito interessante que o YouTube tem disponível para você estar utilizando e é o intuito desse vídeo e essa ferramenta é o looping ou repetição, aí depende muito de como você quer chamar essa ferramenta funciona de uma maneira muito legal e eu quero te mostrar uma coisa muito interessante que ela faz então, para você estar ativando essa ferramenta, você vai estar clicando na enganagem que vai estar aparecendo no canto superior direito, se eu não estou enganado e vai clicar em alterar modo de repetição e vai ativar para sempre ativo eu não sei se é exatamente assim, mas selecionando uma das opções que aparecer e é isso, assim que ativado, você vai ver que essa ferramenta ela faz uma coisa muito interessante então, já ativou? não, ainda não, é... tá bom, tá bom, eu espero, eu espero aqui, então pode ir ativando aí e aí, como você está? você está ativando aí tudo certinho e aí, você assistiu o último vídeo do canal? tá legal, eu espero e aí, tá curtindo o vídeo? pode conversar aqui comigo, não tem problema não, se alguém te perguntar se você está falando sozinho você está falando comigo, aí nós sai doido mesmo, então tá, e aí, e aí, ativou já? bom, eu espero que você tenha ativado se você ativou e aí, ativou já